O presidente Jair Bolsonaro anunciou no último sábado que fará transmissões ao vivo todos os dias até a data das eleições para fazer campanha para candidatos a prefeito e vereador. O presidente fez o anúncio em uma live surpresa no Facebook. Segundo Jair Bolsonaro, seria o nosso horário eleitoral. Essas foram as palavras dele. Tem a sonora aí, produção? Pode soltar. Está quase certo a partir de segunda-feira, todo dia, 19 horas, até o sábado, né? Vamos fazer uma live, então, que seria o nosso horário eleitoral gratuito. Vamos falar de política aqui. Não quer dizer que eu seja candidato à reeleição. Não sei se você é candidato à reeleição. Está muito longe ainda, 22. E eu resolvi não participar ativamente das eleições municipais porque eu tenho um Brasil para administrar. Imagina se eu tivesse que andar pelo Brasil, fazer comício, fazer reuniões em várias capitais do Brasil. Atrapalharia muito o meu trabalho aqui. E o Ministério Público Eleitoral vai apurar se o Jair Bolsonaro cometeu crime eleitoral a usar a live da última quinta-feira para fazer campanha para candidatos nas eleições municipais, Mário? Isso é absolutamente legal, né? Ele não pode fazer isso. Imagina, horário gratuito, eleitoral gratuito, assim, com o presidente da República? Mas, gente, perderam... Usando instalações do governo? Ele perdeu, assim, instalações, equipamentos, a transmissão, tudo. Tudo é do governo. É óbvio que isso é absolutamente ilegal. Ele não pode fazer isso. A sorte é que os candidatos que o Bolsonaro apoia, invariavelmente, têm perdido posições nas pesquisas. Principalmente nas grandes capitais. Porque a rejeição ao Bolsonaro, apesar da popularidade dele ser grande, a rejeição também é grande. Veja o caso aqui em São Paulo do Celso Roussomano, do Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, e por aí vai. É tudo um golpe, né? Golpe, assim, golpe de publicidade. Porque fazer propaganda eletrônica, que é esse tipo de propaganda, é ilegal, a uma semana da eleição, é fingir que está fazendo alguma coisa, né? Mas não está fazendo nada. Porque quando fez, deu errado. Pois é. Deixa eu dar mais detalhes a respeito dessa queda. Como o Mário falou, de acordo com o Datafolha, a popularidade de Jair Bolsonaro vem caindo nas grandes capitais. Em duas semanas, a sua taxa de ótimo ou bom foi de 29% para 25% aqui em São Paulo. Então, caiu quatro pontos. No Rio de Janeiro, o índice passou de 37% para 34%. Em Belo Horizonte, foi de 40% para 35%. Ou seja, caiu cinco pontos, mais ainda do que aqui em São Paulo, lá em BH. Em São Paulo, 48% dos eleitores consideram o Bolsonaro ruim ou péssimo. 48% de ruim ou péssimo, portanto, para o Bolsonaro aqui em São Paulo. No Rio, são 41% e em Belo Horizonte, 44%. Também está com uma rejeição grande o Bolsonaro em Belo Horizonte, Mário. É, e eu acho que a campanha eleitoral, como os candidatos que se colocam contra o Bolsonaro estão indo bem, isso também funciona como uma propaganda ruim para ele, né? Existe aí um movimento que a gente começa a perceber em direção ao centro, né? Que, aliás, foi um motivo hoje de controvérsias no noticiário, né? Em função do encontro do Moro com o Hulk e da entrevista que o Moro deu ao Globo, né? O encontro foi revelado pela Folha. Então, existe aí alguma coisa acontecendo de um movimento que, acho que as pessoas estão cansadas. E um pouco isso está, aliás, está bastante retratado no resultado da campanha, da eleição presidencial americana, que pode ter grande influência aqui a depender do que o Bolsonaro faz. Então, eu acho que essas eleições municipais, elas não são determinantes para o resultado em 2022, mas elas mostram, sinalizam o que pode ocorrer, algumas tendências que podem se consolidar até lá. E uma delas, justamente, é uma opção, digamos assim, preferencial pelo centro, caso o centro tenha um candidato à altura, né? Com popularidade suficiente. Exatamente. Alguém, também, que é, pelo menos, aparente, mais sensatez, mais bom senso, né? Independentemente do ponto do espectro ideológico onde se encontre. Isso aí pode ser que haja uma mudança nesse sentido, mas vamos aguardar. Russomano em queda aqui em São Paulo, Crivella em queda no Rio de Janeiro, com risco de ficar fora do segundo turno, embora ainda não se saiba. Marta Rocha está ali encostada nele, ela que é do PDT, do Ciro Gomes, para tentar ir para o segundo turno contra o Eduardo Paes. Então, os candidatos de Jair Bolsonaro não estão com essa bola toda e talvez seja um motivo, além da derrota do Trump nos Estados Unidos, para que ele desça do salto alto. E aí que ele desça do salto alto.